E parece contra-intuitivo, né? Uma aplicação ou sistema transparente, ou seja, totalmente código aberto, transparente, garantir a minha privacidade e segurança? Confuso, né? Mas eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro agora. Seu carro, por exemplo, ou do seu pai, caso você não tenha carro algum, como você sabe que ele funciona e que é seguro dirigí-lo? Você não é capaz de ver o que tem lá dentro do carro, motor, talvez você até consiga ver, mas não vai entender, né? Mas o mecânico consegue. O seu mecânico e da sua confiança, ele consegue ver o que tem dentro do carro. E consegue te falar, ó, esse carro aqui tem um motor mais ou menos. Ó, esse aqui tem uma válvula com... Eu não sei muito bem de carro, então me desculpe pela minha ignorância em relação a carros, tá? Não me peça dicas em relação a isso, mas... O mecânico, o seu mecânico de confiança, ele vai te dizer o que tem de seguro naquele carro e o que não tem e que convém você alterar, mudar a peça, ou então até trocar o seu carro. O carro, ele vai te dar esses toques, se ele for um mecânico bom, é como qualquer profissional, né? Se for um bom profissional, ele vai mandar, ó, cara, dá pra você trocar um monte de coisa aqui pra melhorar o desempenho ou a segurança do veículo, né? E o carro, ele tá visível, pra todos verem, né? O mecânico vê. Os trabalhadores da fábrica sabem exatamente como o carro funciona, porque eles montaram o carro, porque cada peça, cada componente, desde a caixa de câmbio, ou até mesmo o parafuso do disco de frenagem ali da roda, ficam visíveis. Para qualquer um ver, testar e desmontar. Se quiser. E se tiver conhecimento pra tal. Você mesmo, se tiver conhecimento pra tal, você pode ir lá, mexer no motor, dar uma olhada, conferir. Sacou? Tá sacando o que eu tô querendo dizer aqui? Mas agora vamos para a alternativa de código proprietário. Alternativa de código fechado. Agora imagina a seguinte situação. Imagina um carro que é fabricado em uma sala fechada, por apenas cinco funcionários, onde cada um só sabe montar uma parte do carro. Uma parte aleatória do carro. Então eles ficam lá separados numa sala, eles não veem o que o outro tá fazendo, eles montam só partes da peça, e que depois de pronto, nem eles sabem, e nem você e nem o seu mecânico pode abrir o capu do carro. Não pode abrir. Pra ver o que tem ali dentro, qual motor que tá dentro do carro, o que ele tá usando ali, não dá pra ver nada. Aí eu te pergunto, e aí? Você confiaria nesse carro aqui, que não dá pra ver absolutamente nada lá dentro, mesmo que você não conheça o seu mecânico de confiança? Ele poderia checar, né? Ver o que tem lá dentro. Imagina como se isso fosse lacrado. E aí? Você confiaria nesse carro aqui? Ou melhor, você ousaria dirigir esse carro no seu dia a dia? Seria um tanto perigoso, não? Pois é. Então por que você confia e usa sistemas como Windows e Mac OS? Porque de forma análoga, é a mesma coisa. Você está confiando em algo que você não pode ver. Não pode ver como funciona. Não pode ver totalmente o que tem lá dentro, os componentes. Ou no caso, o programador ou o pesquisador, que é como se fosse o seu mecânico. Alguém da comunidade, algum pesquisador ou programador independente, ele é incapaz de verificar o código. Ele é impossibilitado de avaliar boa parte do código dessas alternativas aqui que você está vendo. E assim como no exemplo do carro, isso é muito, muito perigoso e arriscado pra você. É tão arriscado quanto dirigir o seu carro sem saber o que roda ali dentro. Qual o motor que está rodando no seu carro. Agora ficou clara a diferença entre código aberto e código fechado? Com essa analogia, código fechado, você não pode ver indivíduos que são capazes de verificar, também não pode. Pra te dar uma opinião, ó, tem alguma coisa errada aqui. Não dá pra fazer. Agora alternativas de código aberto são mais seguras, justamente por causa disso. Porque é possível conhecer como elas funcionam por dentro. E portanto, são muito mais confiáveis. Em quem você confia? Num carro que vem de fábrica desse jeito, lacrado, fechado, que não pode ver o capu, nada? Ou esse aqui? Em qual você confiaria? Se no mundo real você só usa aquilo em que você confia, e é capaz de verificar por design? Ou alguém da sua confiança pode verificar pra você? Por que no meio digital é diferente? Por que no meio digital você está depositando a sua confiança aqui, nesses aplicativos e sistemas de código proprietário inseguros? Depois de tudo isso que você viu, na aula 1 e agora, você ainda acredita que eles são realmente confiáveis para a sua navegação, para as suas atividades, para armazenar seus dados?